E minha gente, um homem de 61 anos denuncia que a ex-companheira fez certidão de óbito dele. Há 13 anos ele tá tentando, minha gente, provar que tá vivo. Põe na cena! Um vivo morto. José Lúcio da Silva, de 61 anos, há quase 13 anos, quer provar que está vivo. De acordo com as informações dele, ele era casado, se separou e há quase 12 anos descobriu que estava morto. Depois da separação, segundo ele, a própria ex-companheira, que foi até o judiciário, informando que José Lúcio morreu. E agora ele quer provar que está vivíssimo e quer os documentos dele pra poder viver uma vida normal. Eu tô vivo. José Lúcio da Silva tá vivo. Eu só quero meus documentos. Eu tô vivo. Como foi essa história? Quer dizer que o senhor era casado... Ela pegou meus documentos pra se aposentar. Aí entregou na justiça e fez esse atestado. E eu tô vivo. Tá aqui, tá vivo aí. Ela quem? A minha ex. Mas não é ex, que ainda tô enganchado ainda com aquele encosto. Agora, o senhor tá com ela ainda? Eu não tô não. Por amor de Deus, não diga... Eu não tô não. Por amor de Deus, eu não quero... Eu só quero ver ela por essa última vez. Nem nesse mundo, nem em outro. Eu quero ver... Mas você tá enganchado com ela como assim? Pelo meu documento. Eu quero meu documento, porque eu tô vivo. É aqui, ó. Ela tá como viúva? Ela tá como viúva, se beneficiando do que é meu. O senhor teve... Deu entrada na justiça, não foi? Isso. De entrada na justiça. Aqui vem de Neop. Já vem de vários cantos. Ou seja, ganhou o direito de expedir o CPF? Foi. Dá de Neop. Agora, a identidade não? A identidade tá enganchada. Pra sair, só sai com o registro de casamento civil. Agora, aqui nesse registro de atestado de óbito, constava que o senhor foi sepultado aonde? Em Pindoba. Povoado de onde? De Neop. Neop. Em 2011? 2011, é. E agora? Agora eu preciso, porque eu vivo doente. Sendo humilhado. O senhor não consegue por quê? Porque só com a ordem da comarca de Neop é quem libera, o juiz é quem vai liberar esse registro de casamento civil, porque só tira identidade com o registro de casamento civil. O senhor casado, né? É, ainda tô enganchado com esse encosto. Ou seja, com o registro do casamento, aí com a certidão de casamento, depois que a pessoa passa a morar, a casar, a identidade é substituída pelo... Pelo registro de casamento civil. É por isso que o senhor quer? É, isso é só a identidade, já resolve tudo pra mim. Mas já não houve uma decisão do CPF? Mas o CPF, lá já fui, já fui aqui, não resolve. Com esse documento, até a carteirinha de ônibus não resolve. Só tira com documento, com foto. E essa história dela, da sua ex-companheira, ir para a justiça, prestar uma declaração dizendo que o senhor estaria morto. Por que ela fez isso? Ela arrumou essa pessoa lá, né? Que pessoa? Ela arrumou, ela... Eu vim dizer que não é só um, ela arrumou lá e armaram isso pra mim, né? Alguém a incentivou a fazer esse crime? Ah, foi. Aqui tem gente por trás disso. Ela não pegou esse... Isso aqui não pega sozinho. Certo? Eu só preciso da identidade pra ir dar entrada no divórcio e no meu documento, porque eu vivo sofrendo de coluna e diabetes. Você tem uma coisa atrás da outra? É. E como é que o senhor consegue sobreviver? Além com as suas patologias, com as suas doenças, e aí? Tem uma abacaz e ajuda daquele ali, ó. Do amigo. Hoje o senhor mora em Aracaju. Você não... O coitado já não tem nem pra ele. Viver dependendo dele aí, ó. Seu José Lúcio, pode tirar o chapéu? Pra mostrar que o senhor tá vivo. Tô vivo aqui, ó. Tá vivo. O sofrimento é grande. Não é o quê? Pra você ter ali, você olha pra ele ali, que você vê a situação. Dependendo da pessoa, pior do que a pessoa, né? Eu, pelo menos, ainda é... É rir pra não chorar, né? É. Então, agora o senhor quer que as autoridades de Alagoza ou de Sergipe... Minha identidade. Agora, aqui é um protocolo pesadão. É pra receber essa identidade. Tirar isso aqui da mão da justiça de Deop. Aí eu tô com medo de passar mais 12 anos. É porque justiça é demorado, moço. Aí morre de vez, né? Aqui eu já perdi medo de morrer, não. Eu já tô quase morto. Eu vou morrer outra vez. Já enterraram uma vez, vou enterrar outra, né? E ela foi ao cartório... E pegou essa... Ela não pegou só. E o senhor não prejuízo? Poxa, prejuízo é brincadeira. É prejuízo pesado, velho. É. Doente. Pedindo ajuda um em a outra e as portas se fecham. Não tem nem como arranjar um trabalho. Oxe, eu não aguento mais, não, rapaz. Coluna não deixa, não. Diabetes não deixa, não. Pra se aposentar? Não, já tem. Se eu tiver a identidade, o colega já arrumou pra receber o benefício, que já até chegou. O colega mais novo do que eu já se aposentou com uma enfermidade que é mais fácil do que a minha. Com o CPF fica mais fácil até comprar o remédio, né? Com o CPF não resolve. Só resolve. Não, com a identidade agora... Com a identidade resolve. Fui tirar carteirinha pra andar em ônibus, não tira. Aí fui andar com mentira lá. Eu não gosto de mentira. Aí também mostravam os documentos que tinha perdido. Está com quantos anos? Por quê? O senhor está com quantos anos? Eu já passei de 60. Fui caminhoneiro uns 40 anos. Estabei muito. O sofrimento do José Lúcio, atestado de óbito, graças à Defensoria Pública do Estado de Sergipe, foi anulado, o atestado de óbito, entrou na Justiça. O CPF, ele conseguiu recuperar, mas falta o resíduo de casamento. Uma identidade que possa ele tirar os demais documentos e poder viver uma vida normal. Estou dependendo do colega. Sobrevive nas custas dele? É. O que deixa eu triste é isso. Pode fazer o apelo. Faça o apelo à autoridade. O apelo é que eu preciso da identidade. Preciso dos meus documentos. Porque sem documento não se veja. Não tem quem viva sem documento. Quando a polícia foi tomar a minha moto, foi três policiais que me tiraram. Eu levo para o presídio. Eu levo para o presídio, para eu comer lá, que eu estou comendo de favor. E o senhor está morto, né? É, leve. Mas é que o senhor estava morto. Aí tomaram a minha moto. Aquela moto que você viu, tomaram. Estava atrasado, sem documento. Aí a polícia tomou a CMTT. O apelo é esse. É só entregar. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo, né? José? Lúcio da Silva. Agora é vivo, doente, né? É um vivo, doente. Mas querendo a sua saúde de cidadão. Querendo uma certidão de casamento para que possa ser emitida uma identidade e ele ficar livre desses problemas. Pelo menos, o burocrático. Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Miro Ribeiro. Apoio de Tênis Trindade, direto de Aracaju, repórter Marcos Couto.